A gente precisa lembrar que no universo, antes de eu ser, nada existia como eu e quando eu deixar de ser, nada o será. Isso significa que eu sou único. Uma das formas do arranjo da vida nesse universo sou eu. Portanto, a vida se arranjou de um modo único. Agora, eu sou único, mas eu não sou o único. Tá, perfeito. Não há ninguém como eu, não houve e não haverá, mas não sou só eu que sou. Há outros eus. Isso significa que o meu propósito maior nesse universo em que se imaginaria, em que não há sentido, aparente é a construção do sentido. Não há um propósito dado, a menos que seja no campo da fé religiosa, a menos que você seja no campo do dogma, não há um propósito que aqui está e diz vá, faça isso. O que existe é a necessidade de você edificar, construir esse propósito. Por isso, o meu propósito. Eu quero que eu faça falta. Esse é o meu propósito. Agora, eu poderia fazê-lo sendo maldoso, malévolo, poderia fazê-lo de modo egoísta. Eu não quero assim. Eu quero ser bem lembrado. O que eu fiz foi colocar para mim um princípio de que eu deveria ser o melhor naquilo que eu fizesse, não o melhor do que você, mas o meu melhor. Isto é, o melhor cortela na docência, na família, teria que vir à tona. Nesse sentido, quando se imagina que eu queira deixar um legado, eu gosto. Eu tenho um livro que eu aprecio muito, com um título, esse eu gostei, do título que eu mesmo dei, que é Viver em Paz para Morrer em Paz. Se você não existisse, que falta faria? Que é uma coisa, não sei, deve ser pensada... Infelizmente, eu penso nisso um pouco demais. Não deve ser pensado em excesso, tem que ser pensado com moderação, jamais, após beber alguma coisa, nunca em estado de tristeza, mas deve ser pensado vez ou outra. E eu sempre digo que se eu não existisse, eu quero fazer falta. Eu quero fazer falta, esse é o meu legado. Eu quero que no dia que eu me for, que diga assim, poxa, o cortela faz falta, ele podia estar aqui com a gente, nessa situação, nessa circunstância, como professor, como pai, como marido, como cidadão, como profissional, como amigo. Então, esse é o sentido. Isto é, a ideia do Carpe Dinho, do Aprevente o Momento, a frase do Horácio, lá nas Odds, Carpe Dinho quer dizer, não deixe de aproveitar o agora, não viva só o agora. Nós só vivemos o presente. Só. Só que há três tipos de presente. O presente do passado, que chama memória, mas que está com você agora. O presente do presente, que é a percepção do imediato, que é o que você está vivenciando. E o presente do futuro, que é a espera, a expectativa, que também está com você. Mas você só vive o presente, por isso, não abrevie ter o presente. O presente do passado, que é 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 o presente.